O que eu tenho foi Deus que me deu Na roda da capoeira, grande e pequeno sou eu Eu me chamo de Centro Ferreira Pastinha Eu nasci pra capoeira, só deixo a capoeira como eu morro Eu amo o jogo da capoeira E não há outra coisa melhor na minha vida, no resto da minha vida O que é que seja capoeira? Não pode dar seu valor Capoeira veio da África, africano quem o trouxe Todos podem aprender, general também doutor Quem desejar aprender, vem aqui em Salvador Procure o mestre Pastinha, ele é o professor E aí, viva meu mestre E aí, quem me ensinou E aí, quem me ensinou, camarada E aí, capoeira E aí, capoeira, camarada E aí, Rio de Janeiro E aí, morro de São Paulo E aí, morro de São Paulo, camarada E aí, farol da Bahia E aí, farol da Bahia, camarada Ei, dona Alice, não me pegue, não Não me pegue, não me agarre Ei, dona Alice, não me pegue, não Ei, dona Alice, não me pegue, não Ei, canarinho da Alemanha Que matou meu cunhão Canarinho da Alemanha Que matou meu cunhão Ei, canarinho da Alemanha Que matou meu cunhão Quem te espera em Deus Nunca cai em pozão Canarinho da Alemanha Que matou meu cunhão Canarinho da Alemanha Eu jogo capoeira Mas Patpim é o maior Canarinho da Alemanha Que matou meu cunhão Canarinho da Alemanha Que matou meu cunhão Ei, canarinho da Alemanha Que matou meu cunhão O segredo da lua, quem sabe, é o clarão do som Canarinho da Alemanha, quem matou meu cunhão? Canarinho da Alemanha, quem matou meu cunhão? Ei, canarinho da Alemanha, quem matou meu cunhão? Eu jogo capoeira na Bahia e Maceió Canarinho da Alemanha, quem matou meu cunhão? Hoje eu estou com 79, olha, minha vida é uma vida muito atrapalhada, se eu contar Mas tem centenas de pessoas, milhares de pessoas que me conhecem Que já me acompanharam de infância e que vem me acompanhando Poderá dizer alguma coisa, todos eles que quiserem dizer alguma coisa sobre a minha biografia Podem dizer qualquer coisa, eu aceito tudo e qualquer Agora tem uma coisa, não fui bobo na roda, eu tô capoeira, eu não fiz nada Fala-me, Deus, meu sombê Ei, esta é minha opinião Fala-me, Deus, meu sombê Eu canto, jogo para cima Fala-me, Deus, meu sombê Eu também jogo para o chão Fala-me, Deus, meu sombê Eu vou cantar meu barra bem Fala-me, Deus, meu sombê Eu vou cantar meu barra branca, ai Deus do céu também. Eu sou um dos exemplos do passado. Aqui tem muitos veteranos, velho mesmo, capoeirista veterano, mais idoso do que eu. Menino, da menina dos meus olhos, capoeirista. Eu tinha aqui um aluno, por nome Aberê. Esse foi meu aluno e era afilhado do mesmo padrinho meu. Morava na ladeira do São Francisco. E eu morava na ladeira do Muturo. Eu levaria ele lá pra casa pra ensinar a jogar capoeira. Quando eu dei baixa. Quando eu morrer... Vai embora. E eu tava em casa. Quem pensa sem imaginar. Quando ouvi bater na porta. Salomão mandou chamar. Para ajudar a vencer. A batalha liberar. E que eu nunca viajei. Não pretendo viajar. Entre Campos e Campinas. Pernambuco e Ceará. Salomão mandou chamar. Era eu, era meu mano. Era meu mano, era eu. Nós pegamos uma luta. Nem ele venceu, nem eu. Eu não sei se deu seu centro. Numa cova, dois de putos. Na Bahia eu nasci. Salvador, eu me criei. Ei, galo cantor. Ei, galo cantor.